E aí 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 Bebê aqui ó Bebê Achei Bebezinho Bebêzinho Bebê Aqui ó Aqui ó Vovão 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 E ignore my laundry Ache, it's your first time going to Brazil How do you feel? This is technically his third flight Because we went to California last week To visit my cousin and stuff But it's his first trip to Brazil And his first very very long flight It's a 10 hour flight So we'll see how he does Hopefully he does good Because it's going to be like his bedtime Whenever we're flying So hopefully he just sleeps through But I already know I'm not going to be sleeping I'm just going to be watching movies the whole time So Excuse me This is Brazil vlog 2023 Oh my goodness My little Peter Pan Hello I haven't really been updating you guys But we got into Brazil yesterday And I really was just tired I didn't sleep the whole flight He slept the whole flight He was really good First flirt First really long flight But yeah I didn't do much today I just got my nails done And today I got my teeth lightened And We're about to leave We're supposed to like it in a little bit And The Party is tomorrow So We'll see And hopefully I start filming more And getting more clips So Yeah We stopped to go pee And I just want to I looked over here And they just got some fucking Alpacas in this bitch And some goats over there Hey little guy What the fuck Alright I'm gonna go pee now Oh boy Oh We have to go pee Let's have more It's like Let's make distractions We're outside of our morning Yes Of course Yes Right Wow That big Macaroni Macaroni Nope Olha os cachos. Eles são grandes. Oi, Lingo. Olha. Everyone está chegando. Everyone está chegando. Oi, Lingo. Oi, Fofino, bebe. Olha os pequenos bebés. Olha os pequenos bebés. Olha os pequenos bebés. Este é o meu jardim. Tudo bem. É muito legal. Não sei o que é. Parece que é papaya ou algo. É muito lindo. Você viu o coca em Pura, né? É tão bonito. olha as vacas nossa, o que foi? o que foi? ele brigou com o outro você quer pegar o pôr do sol mas depois agora vira, faz uma foto ao contrário a luz vai ficar bem legal neles agora vai do lado de nós oh meu Deus olha o que é lindo eles sejam assim, tipo elas são as personagens não é assim? não é assim? não é assim? ele é uma pessoa que é diferente ele é diferente ele é diferente não é? você tem que ver o logo oh meu Deus ok, agora é... o que é o DJ? o que é o DJ? o que é o DJ? esse é o Walmart TJ esse é o Walmart TJ esse é o Walmart Nicklaus BRO, se ele tem o rosto de facia ele seria muito mais obrigado sou EUGEN, eu sei Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ficou! Ficou! Eww! Ficou! Ficou! Tad, eu tenho o peepi na vídeo! Peeping! Ele está peando! Peeing live! Peeing live! Peeing live! Right by your car! A little bit splash in the door bro! Is that cool? What? Nice! Turnando! Starting the fire! Vai ficar grande! A música! Emigo! Técnolo! 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 Não 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 Agora a Selma liberou Esse food Shifted the whole energy in the room Everyone came in here and got silent This is my second bowl Pegue a sua comida Deixa eu pegar Deixa eu pegar Tá bom Vou usar alguns outros É bom Miguel? Isso Você gostou? É Você já comeu? É bom né? Ó Pra sua mãe junto aqui com nós É É É Quase acabou Não Espera, espera, espera aí Eu não estou confiando nisso aqui não RG de todo mundo Eu que RG sou lá no hotel A classe faz quantos anos? Quantos anos do chat? O chat? 25 25 25 25 25 25 25 25 23 81 42 65 A mais nova aqui sou eu 64 Jamie, você é um tourista? 15 Essa Sabina é uma 20 de saco 29 Muito bem Beija a Deus Miguel Beija a Deus Miguel 70 Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida O Pizzette nada Pra adorar Júlia nada Para James nada Os ganas Juventino e Miguel Como é que é? É É PIC É PIC É PIC É hora É hora É hora La-tie-The Todo mundo Todo mundo Obrigado. Miguel é um dia muito especial para o público. Miguel não é mesmo em May, mano. Eu sei, certo? É um bom momento, o bom que nós passamos esse ano. E o ano passado também, né? Que eu fiz aniversário, esse ano eu fiz também, 71. Estou feliz. Agradeço a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém! Obrigado a todos. Obrigado por tudo. Agradeço a todos vocês que estão todos presentes. A gente fica muito feliz que está nossa família, né? E que Deus abençoe a todos vocês. E o ano que vem, estamos juntos de novo. Agradeço a todos vocês. Gente, obrigado a todo mundo por ter me chamado para vir aqui. Tem muita gente que eu não conhecia, conheci hoje. E é isso, obrigado a todo mundo. Agradeço a todos vocês. Agradeço a todos vocês. E aí 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 Obrigado.